E depois de nove meses chegamos ao fim do nosso quadro mãe repórter essa semana a Valentina chegou ao mundo rodeada aí de muito amor e cuidado e claro nós acompanhamos a Mel o Wagner e a Manu até o hospital. Olha foi muita emoção antes e depois da chegada da protagonista desse quadro veja só. Em casa arrumando as coisas para ir para o hospital a Mel a Manu e o Wagner parecem estar bem tranquilos os momentos em família que antecedem o nascimento de um bebê também são muito importantes. Agora literalmente é caminho da maternidade são 6 horas e 45 minutos. O horário da minha internação foi agendado para 7 da manhã e às 9 a cirurgia para a chegada da Valentina. Já no hospital com a chegada da Valentina mais próxima a tranquilidade começa a ir embora aos poucos e dá lugar para outro sentimento a ansiedade. Também foram quase nove meses carregando essa bebezinha aí firme e forte por isso pode chorar Mel a gente entende. Vai chegando um momento que a gente vai ficando mais emocionada né? Tipo dá medo mas é gostoso, é muito estranho, é estranho e é delicioso, não sei. É uma mistura né? De medo, de nervosismo, de ansiedade com vontade de ver a Valentina. Nos corredores do hospital o caminho até a protagonista deste quadro parece que vai ficando cada vez menor. Também já já nós vamos conhecer a Valentina que nem sabemos ainda como é mas que já ficou tão conhecida na telinha do SBT. Desde o começo da gestação da Mel nós mostramos todas as etapas. A descoberta do sexo, a escolha do parto, os melhores exercícios durante a gravidez, a bateria de exames e a importância de cada um deles durante os nove meses, os mitos e verdades durante uma gestação. Até o ensaio fotográfico a gente acompanhou e também mostramos como fazer a mala para este momento tão importante. E chega o momento mais esperado da gravidez, o dia do parto. A Mel teve uma gestação bastante tranquila durante todos os meses e marcou o dia certinho. Agora ela está aqui, se preparando para entrar na sala de cirurgia. São os últimos minutos até ver o rostinho da Valentina. Nove meses de bastante carinho, bastante cuidado. Esse é o momento mais importante né? Todo mundo ansioso, não vê a hora de ver o rostinho da nossa princesa. Chega na hora? Chega na hora. O carinho do marido e da filha mais velha é o que a Mel mais precisa neste momento. Além, é claro, da presença de toda a família, que também dá um alento para o coração dessa mãezinha aflita. Muito ansioso, mas muito feliz. De madrugada nós cruzamos na cozinha e eu e a Mel, duas horas da manhã. O que você está fazendo aqui? Falar, tomar uma água. Eu vim de São Paulo no ônibus a viagem inteira já na expectativa, falta pouco. Quando nasceu a Manu eu fiquei uma semana internado, quero ver dessa vez. Não vai ficar internado não hein? Não, dessa vez não. E para saber se está tudo certinho e qual a posição da Valentina na barriga da mãe, um último exame é feito. E escuta só o coraçãozinho dela. Mas é hora de ir para a sala de cirurgia. Afinal, a Valentina também quer vir para esse mundão e conhecer a todos aqui fora. Uma espera que enche o coração de esperança. Até a Bisa veio acompanhar de pertinho a chegada da mais nova integrante da família. A gente espera com tanto amor que é como se fosse a primeira. É a décima primeira, como se fosse a primeira. É inexplicável. A gente está aqui na expectativa da Valentina que está chegando. O coração batendo muito forte e segurando as lágrimas de alegria, esperando por ela. Desde quando marcou, já mais de uma semana que a gente vem na expectativa. Que a gente chega até a hora de nem acreditar de tanta felicidade da gente. Com 3 quilos, 154 gramas e 49 centímetros, a Valentina veio ao mundo, cheia de saúde. E uma vontade imensa de dar e receber carinho. Porque os laços que unem mãe e filha jamais serão desfeitos. Um momento mágico, o único que vai ficar para sempre no meu coração. Muito feliz. Acho que todos que acompanham esses momentos, é maravilhoso. Maravilhoso. E aí, Manu? O que você achou da irmãzinha? Bonita. E aqui, com toda essa emoção, a gente encerra o quadro Mãe Repórter. Mas se para a gente é um ciclo que chega ao fim, para a Valentina é apenas o começo de uma vida inteira. O que você achou da irmã?